Olá, eu sou a Naide e a gente vai fazer uma música minha com Alain Dias Castro, Eduardo Pitta e Rodrigo Allende. Ela é uma cantada de uma menina para um cara e se chama Deixa de Papo. Deixa de Papo Um bom olhar tem muito a dizer O caminho é bem simples, mas gosto de me perder Deixa de Papo O meu silêncio pode te guiar Deixa de Papo e me escuta Ouve o meu corpo falar Se for loucura é porque A razão também se perde Sem te dizer Será que você não percebe? Eu te quero Direta e simples assim Se o meu corpo calma é pra testar o seu limite É meu convite Eu te quero Direta e simples assim Se o meu corpo calma é pra testar o seu limite O que você quer O que você quer É meu convite 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 É meu convite